O presidente da Câmara, Ricardo Pellegrinello, fez a avaliação final sobre a Semana do Contestado. Um encontro reuniu todos os organizadores e parceiros para debater os assuntos relativos ao evento. Os parceiros, os apoiadores, para nos fazer esse debate do que aconteceu, que não deveria acontecer mais, e sugestões para o próximo ano e outros pontos positivos. Com certeza a maioria dos pontos são positivos, o resgate histórico e também alguns pontos que nós devemos estar encaminhando. Por exemplo, a reforma do telhado do museu, o resgate da Maria Fumaça, então entre outros, a inclusão do município no roteiro do Contestado, turístico do Contestado. Com o sucesso deste ano, já começa a ser trabalhada a próxima edição. Então, algumas avaliações, a avaliação é positiva, já com os encaminhamentos, inclusive, para o próximo ano, que deverá acontecer, então, por sugestão dos parceiros, no final de outubro ou começo de novembro. Ainda há decidir uma data histórica, algum momento histórico do Contestado. Um dos objetivos para 2016 é atingir as escolas. Há algumas estratégias para nós atingirmos, principalmente, os discentes e os docentes na área do município e do estado, todos os professores e os alunos, e, consequentemente, o envolvimento com a sociedade. A partir disso, os alunos levam para casa e isso envolve a família toda. A partir do ponto de vista, os alunos levam para casa e isso envolve a família toda. A partir do ponto de vista, os alunos levam para casa e isso envolve a família toda. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto